Inesquecível. Rachamos raízes grossas da mangueira generosa do jardim. O cano principal d'água que alimenta a casa foi estrangulado com a força delas por bons 30 anos. Por isso, nessa seca, a mangueira havia carregado de forma inusual frutos cheios de beleza atraentes. Mangas portentosas, como cavalos árabes soltos se exibindo. Aquelas mangas estavam sendo regadas dia e noite pela veia fina de água de mina interrompida para banharas de doce e cor. O machado descia violento e espirrava um macros de raiz fresca. Dava para chorar. Mas não havia saída. Havia uma casa sem arma. Ajeitado, colado, remendado, socorrido, sentamos para o café fresco, observando aquele mundo de terra virada e o cano que sumiu debaixo de tudo rebussado. Quietos, ouvimos a caixa da casa encher. E nossos olhos maldosos começavam a cobiçar as mais lindas mangas da estação. A grande senhora, carregada de crias, sangrou nos pés, mas nos deu quilos de alegria, quilos de salivação, quilos de sucos futuros, mãos manchadas, fios pelos dentes, doce de verão. Mangueira querida, desculpe esse jeito humano de ser tão burramente pragmático. Debaixo ainda da tua sombra, vamos fechar os olhos e pedir. Falo da Mangueira. Falo da Mangueira. Falo da Mangueira.